Mil motivos para agradecer Mais de mil razões para louvar Mil canções de amor para cantar Jesus Por tão grande amor que recebi Pela graça que me atraiu Por me perdoar sem merecer Jesus Jovem generar meu coração E me dará paz sem fim Pelas grandes obras de tuas mãos Jesus Graças a Deus Jesus Graças a Deus Jesus Graças a Deus Por tudo que fizeste a mim Graças a Deus Graças a Deus Por me socorrer nas aflições Vou saber Vou saber que nunca estou só Pelo Teu cuidado Que é sem fim Jesus Jesus Ao autor da minha salvação Meu amado, meu Senhor Seja 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 Minha grata coração Jesus 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 Graças a Deus Jesus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Por tudo que fizeste a mim Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Eu te tentou Por tudo que fizeste a mim Graças a Deus Eu te tentou Eu te tentou Graças a Deus, Jesus Graças a Deus, Jesus Graças a Deus, por tudo que fizeste a mim Graças a Deus Graças a Deus, Jesus Graças a Deus, Jesus Graças a Deus, por tudo que fizeste a mim Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus